Foi com um magnífico fogo de artifício que terminou a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres. Um espetáculo de três horas que misturou música, dança e excentricidade e que, diz quem viu, foi melhor que a cerimónia de inauguração. Estive em todos os Jogos Olímpicos desde 1984 e posso dizer-lhe, a cerimónia de encerramento desta noite foi a mais impressionante que alguma vez vi. Pela primeira vez, uma cerimónia de encerramento foi melhor que a de abertura. Foi fantástico. O som era espantoso, absolutamente elétrico, o melhor em toda a minha vida, o melhor final de festa que se pode imaginar. Para além de 80 mil pessoas no estádio, a cerimónia terá sido seguida por mais 300 milhões em todo o mundo. Os britânicos orgulham-se de uns Jogos que o presidente do Comitê Olímpico Internacional classificou como felizes e gloriosos.